Fala empreendedor, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. John Davison Rockefeller foi um magnata que deu início a uma rede poderosa de autoridades da família Rockefeller. John nasceu dia 8 de julho de 1839 em Hitchford, Nova York. Seu pai era um vigarista nato, que viajava pelo país vendendo poções que dizia servir para fins medicinais, e nem imaginava que seu filho viria a ser o primeiro bilionário do mundo. Sua mãe, Elisa, era dona de casa e batista dedicada, e sempre se esforçou para manter a estabilidade em casa, já que seu marido pouco se importava com a família. Desde pequeno, ajudava no trabalho doméstico e vendia doces para ajudar sua família. Rockefeller cursou contabilidade, e com 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego como assistente de escritório na pequena firma chamada Hewitt & Tuttle. Naquela época, já era aderente à filantropia, e doava 6% do que ganhava a caridade, aumentando para 10% aos 20 anos. Pouco tempo depois, antes mesmo dos 30 anos, se tornou um homem de negócios. Em 1859, com 4 mil dólares de capital, abriu um atacado de alimentos em sociedade com seu colega Maurice B. Clark. Quatro anos depois, John entrou para o ramo do petróleo com seu irmão e alguns sócios, ao criarem a refinaria Clark & Rockefeller. O grupo se beneficiou de um momento estratégico em que o óleo de baleia, principal combustível da época, se tornou muito caro, o que deu espaço para a busca de novas fontes de energia. Com o fim da Guerra Civil Americana, em 1865, o petróleo surgiu como um recurso fundamental, e Rockefeller, claro, já estava bem posicionado para tirar vantagem. O empresário soube aproveitar e muito bem as oportunidades. Por meio de empréstimos e reinvestindo os lucros na empresa, Rockefeller se tornou dono da maior refinaria de petróleo do mundo, fundando em 1870 a Standard Oil e em 1872 a National Refiners Association, abrangendo assim 21 das 26 refinarias independentes de Cleverland e revolucionando a indústria do petróleo, que viria a ser o começo de um grande império. John fez acordo com as companhias de estradas de ferro, o que concedeu a ele transportar seu petróleo a menor preço do que o de seus concorrentes. E ele era impiedoso com a concorrência, ou se adquiria a empresa por bem, ou caso não aceitassem a sua proposta, buscava meios de falir seu adversário, comprando eles posteriormente em leilões por um preço menor. Na década de 1870, a companhia de Rockefeller refinava 90% do petróleo dos Estados Unidos, e o grupo foi considerado um dos primeiros e principais casos de cartel da história. Somente em 1911, o governo dos Estados Unidos refez suas leis contra cartéis, obrigando a Standard a se dividir em uma série de empresas para continuar existindo. Em seus últimos 40 anos de vida, Rockefeller curtiu a sua aposentadoria tranquilamente, se dedicando à filantropia. Em 1913, criou a Fundação Rockefeller, até hoje uma das maiores e mais importantes instituições filantrópicas do mundo, financiou também diversos projetos em educação, saúde e artes, e fundou duas universidades, a Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller. John Rockefeller morreu em 23 de maio de 1937, meses antes de seu 98º aniversário. Depois da sua morte, sua fortuna foi avaliada em 1.4 bilhão de dólares, o que na época era equivalente a 1.8% do PIB dos Estados Unidos. Se a gente corrigisse os valores para os dias atuais, Rockefeller teria a posse de uma fortuna estimada em 418 bilhões de dólares, valor que o define como a pessoa mais rica da história. Essa foi a história de Rockefeller, o primeiro bilionário da história moderna. E se você, empreendedor, gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios, deixe o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é fundamental para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima! Tchau!